Música Por aí, ó! Por aí, meu irmão! Deixa eu te abraçar a chanda, pô! Chega aí, meu irmão! Chega aí, rapidão! Vem cá, vem cá! Ó, olha, vai vir na tua mão, hein! Agora, agora! Vai, vai! Ih, avô! E aí, Simão? Que gelé? Ó, tô zerado, irmão! Sem luz! Vai ver de tamanho? Eu passei! Eu me chamo Maicon. Como? M-A-Y-C-O-N. Maicon. Muito criativo cês faz, não, Maicon? Ih, que nada, professor! Criativos são meus tios. Eu tenho um primo que chama Jenny Gleison. E aí, doutor? Fala, padrinho! Onde eu moro, o certo e o errado se misturam. Parabéns, hein! Mas não tem o sábado aí. Você não vai se meter com a J de jeito nenhum. Tem condição de você trazer uma parada lá pra mim? Valeu, moleque! O torçamento tá passando umas paradas aí pra galera. Eu tô precisando pra caramba, eu não acho que das manhã. O que você jogou bala na rua, cara? Quem teve infância? Eu não jogava futebol de rua, cara. Eu fui campeão de torneio de escola bilingue, gacete. Pra agora ficar tirando onda de fudido. Tu acha que ser fudido é tirar onda? É não, porque eu sou muito mais fudido que tu. Parabéns! Aí no troféu é um mendigão. Te cuida, rapaz. Te cuida. Última vez, hein? Última vez. Mar, o que que teu irmão é? Semista. Deve ser chatão comer arroz e feijão todo dia. Se às vezes eu fico bolado quando não tem carne. Imagina teu pai que é velho. Só tenho um problema, mano. Eu não tenho dinheiro. Fica tranquilo. Vai, cincão pra você? Você também? Se eu falar pra alguém que a gente foi roubado por um bandezinho de playboy, eu juro que eu te mato. Fala o que é mentirinho e depois eu te mato, pô. Portuga, pingo, se o Flamengo está doente, ô bundão. Vem cá, confesse, nós tá agora. Te dou-lhe um papo. Preste atenção. Tu não pode zoar ninguém. Tu tá de recuperação. Eu tá. Mas o bagulho tá doido. E quando é que vocês vão me levar na minha casa? Quando você mudar pra cá. Ah, tá, eu tô doido. Moleque, eu não quero saber. Tu vai buscar a minha pipa, hein? Vamos lá nos alemões, eu quero de uma pipa, cara. Sai, 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 sai. Como é que tu faz isso, cara? Vem aqui por causa de uma pipa? Que bebe é essa? De ouro? Você é aqui, garoto. A gente vê. Uma pipa na mão? Pegar a bolada. Mas que é isso tudo de coceira, cara. Ah, porque duro não tem graça. Ah, isso tudo aí tem graça? Eu tenho. Fica melhor que duro. Você tem roupa de palhaça. Ah, roupa de palhaça. Mas é bonito. Viu como aqui é tranquilo? Oh, como é tranquilo, hein?